Apaixonados por orquídeas, assim como eu, tenho todos uma excelente tarde. Olha a imagem aqui, não tem mesmo como procurar um local sombreado aqui na minha casa. Aqui no meu quintal, aqui já é o lado direito do orquidário, a parte que fica mais ensolarada mesmo, como vocês estão vendo, eu vim para cá de propósito. Aquela parte lá é a parte que tem um sombrete de 80 e essa daqui é o que tem um sombrete de 60. Por isso que a incidência de sol aqui, super alta. Apaixonados como eu, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, aqui no YouTube é Latoque Orquídeas, super fácil de encontrar. A gente veio aqui para conversar sobre orquídeas nesse lugar lindíssimo e ensolarado, que é o Nordeste. Que a gente é apaixonado por sol, por praia, inclusive eu tomei até uma praiazinha. Estou até me sentindo melhor. Então a gente veio conversar sobre o cultivo de orquídeas e hoje em particular sobre aquele assunto de limpeza no orquidário. Mas se você não for daqui do Nordeste, não tem problema não. Fica por aí, que daqui sempre sai uma dica de cultivo que cabe aí no seu jardim. Então vamos começar os nossos trabalhos. No vídeo anterior, no segundo vídeo anterior, um segundo eu acho, terceiro eu não lembro. Eu falei para vocês que eu estava fazendo manutenção aqui no meu orquidário. Ainda não terminamos, como você pode ver, essa partezinha aqui ainda tem mato no chão. Porque é assim mesmo. As chuvas aqui começam em abril, maio, junho, julho, agosto. Cinco meses de chuva intensa, é isso mesmo. Aí quando a chuva passa, o mês de setembro é o mês ideal para a gente fazer manutenção no jardim. Tirar esse matinho que nasce, tirar aquelas ervas que nascem nos vasos. Essa parte que vocês estão vendo aqui todinha atrás de mim é a parte que ainda falta. Não deu para fazer nos dias, como eu tinha falado para vocês. Eu comecei sexta, sábado e domingo da semana passada, mas tive que parar por conta do trabalho e vou retomar hoje. Porque domingo é um dia especial para a gente. É o dia do vídeo promocional. Vai ser um vídeo longo, assim tipo 30, 40 minutos. E a gente vai ter muito o que conversar sobre esse vídeo. Mas ainda é para domingo. Hoje é sexta-feira, vocês não estão assistindo esse vídeo na sexta, vocês estão assistindo no sábado. Eu só vou postar ele no sábado e no domingo será o vídeo promocional. Se você não está aqui, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Porque você só vai participar da promoção que a gente está fazendo aqui. Se você for inscrito, se não, você não vai participar. Eu vou sortear uma orquilha, uma catileia provavelmente. E vou mandar de presente para um seguidor daqui do YouTube. Como demonstração de boas-vindas. É o início do nosso canal para a gente aqui. Na prática, assim, é o início. Na teoria não, porque ele já está aqui na minha cabeça há dois anos atrás. Nós vamos conversar sobre tudo isso no domingo. Ou talvez no vídeo dos mil inscritos. Mas a gente vai conversar direitinho. Eu vou explicar a vocês como foi que tudo começou. Mas esse vídeo do dia 25 é um vídeo promocional. É um vídeo que você tem que assistir para participar. Eu vou enviar de 0800. Você só tem que ficar em casa esperando a sua planta chegar. É um presente meu. E você vai poder falar para todo mundo que foi inauguração desse canal lindo e maravilhoso. Eu estou apaixonado porque estou recebendo mensagens lindíssimas todos os dias. Estou lendo tudo assim na medida do possível. Mas eu sei que são mensagens de coração porque eu fico emocionado a cada vez que leio alguma coisa. Entendeu? Então eu sinto que é verdadeiro mesmo. E acreditem. A recíproca também é verdadeira. Vamos lá, Inês. Para de falar e mostra floração. Claro, tem sempre floração. Inclusive eu até tirei uma mocinha que estava aqui pendurada na minha cabeça. Com botões florais. Antes que aconteça algum acidente eu vou até tirar ela daqui. Está com botões que eu acabei de ver aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Botões. Eu mostrei a irmãzinha dela no vídeo passado. Essa daqui é a Maikai My Love. Eu mostrei a Pipo e essa daqui é a My Love também. Está florescendo. Já está florescendo pela terceira vez. Cada bulbo é uma floração. Para que esperar um ano para a planta florescer? Não precisa. Aquela história de bulbo novo vim sem flor. Acabou. Para com isso. Deixa de ser teimoso. Então vamos começar. Vou mostrar a floração que vocês gostam de ver floração. Queria mostrar para vocês agora. Na sua floração plena. A minha Miltônia Flávenseis. Ou como a gente chama Flávenseis. A gente engole o Sérgio a última sílaba. Mas é uma Miltônia Flávenseis muito bonitinha. Deixa eu colocar ela assim. Ela fica na haste. Vai para cima e ela fica de cabeça para baixo. Mas olha aí a beleza dela. Completamente florida. Três hastes florais. Essa daqui é a brasileira. A outra é a argentina. A argentina está um pouquinho atrasada. Eu acho que ela está ao fuso horário ainda. Cinco anos que está aqui comigo. Ainda não se acostumou. Mas está aqui. Três hastes. E gente. Que cheiro é esse dessa planta. Ela faz lembrar. Perfume. Sabe? Perfume mesmo. Aquele perfume de adulto. Ela faz lembrar. Eu só não sei qual é. Porque eu só uso um perfume já há mais de 20 anos. Mas é um cheiro de um perfume. Parece que a gente cheira. Dá a impressão de que a gente lembrou de alguém. O perfume estava na pele de alguém. Mas ela é muito bonitinha. Amarelinha. Com esse labelozinho franzido aqui. Pronto. Focalizou. Ela é toda bonitinha. Ainda tem um botãozinho aqui por abrir. Muito cheirosa. Muito bonita. E de fácil cultivo. Aquela minha lá está no vaso de cerâmica. Porque na época que eu comprei eu ainda usava vaso. Mas eu vou retirar ela do vaso. Vou colocar ela na madeira. Essa daqui já está numa jangada de café. Essa daqui foi comprada aqui no Brasil. Foi comprada ao Francisco Deusvando. E aquela lá foi comprada na Argentina. Essa é brasileira. Entendeu? Uma brincadeirinha. Deixa eu só pendurar ela aqui. Para a gente não acontecer nenhum acidente com ela. Pronto. Aí ela não vai cair não. Deixa ela aí. Depois eu coloco ela na casa dela. No local dela. Também gostaria de mostrar para vocês a plenitude da floração. Eu mostrei a minha chocolate drops. Que ela estava com dois botões e duas flores abertas. Eu falei. Quando ela flore. Florescer completamente. Florescer completamente. O florir. Como a minha amiga. A minha amiga não consegue falar o L. Ela faz florir. Não adianta. Então ela já ensurou floração plena. A minha chocolate drops. Pai de Bruno Bruno. Vamos conversar sobre isso. Qualquer dia desse. Quando a minha Bruno Bruno florescer. Aqui está a chocolate drops pessoal. Aqui a Adriana. Ela colocou essas duas flores aqui embaixo na semana passada. E estava com esses dois botões. E ela abriu hoje completamente. Uma planta super fácil de cultivo. Ela já floresceu outras vezes. Este ano ela já floresceu outras vezes. E está com uma. Com botões surgindo aqui nesse bulbo. Então é uma planta que floresce muito bem. Gosta do Nordeste. Ela é bifolhar. Gosta de uma luminosidade. Ela é aqui. Ela é aqui mesmo. Aqui onde está meu braço. O local dela. Eu tirei porque. Se não bate. A cabeça. Então está aqui a chocolate drops. Muito bonita. Gente. O cheiro dessa planta. Pelo amor de Deus. É fantástico. A planta muito. Ela está no cachepô. Esse também não é o meu cultivo. Vocês sabem. Mas quando eu ganhei essa planta. Ela já veio plantada. E eu usava na época mesmo. Vaso de cerâmica e cachepô. Então eu só fiz colocar. Eu tirei do vaso plástico. E coloquei aqui dentro. E pronto. Ela já está aqui. Desde a idade da pedra. Mas agora eu vou tomar coragem. Vou tirar ela daqui. Vou fazer um cortezinho aqui. Tirar essa frente. E vou desmontar o cachepô todinho. Para fazer uma muda dessa daqui. E talvez corte essa aqui. Ao meio. Dá pena. Não gente. É assim mesmo. Como vocês podem ver. A parte traseira da planta não floresce mais. Ela só floresce uma vez. Então para que isso. Não aconteça. A gente tem que fazer o corte. Porque aí quando a gente corta ela aqui ao meio. Ela brota novamente. E vem outra frente. E por aí vai. Não vou ter coragem de mostrar isso para vocês não. Porque dá parte o coração. Só de ver. Fazer um negócio desse. Mas é o jeito. É assim mesmo que a gente faz. Principalmente quando a gente quer presentear alguém. Eu acho que aquela frentezinha ali vai para a piedade. Porque ela não tem essa planta. Talvez eu faça uma surpresa para ela. Não vamos contar para ela. Ninguém conta para ela. Essa é uma surpresa. Também gostaria de mostrar para vocês. Nove minutos de vídeo. Meu Deus. A gente vive estourando esse tempo. Também gostaria de mostrar para vocês. A minha catileia valquiriana semialba. A Joaquim. Está aqui agora completamente aberta. Quando eu mostrei ela no vídeo passado. Ela estava com uma flor por abrir. Isso mesmo. Mas agora já estão abertas as duas flores. A gente falou que ia voltar com essa planta aqui. Para poder fazer uma medição. Nas pétalas, cépalas, labelo. Posicionamento do labelo. Para saber se esse labelo é plano ou não. A gente ia fazer essa medição. Eu ia fazer junto com vocês. Mas não vou fazer hoje. Porque a minha vinicolor. Que está ali. Abril. Está lindo. Se você está achando essa planta aqui bonita. Essa catileia valquiriana semialba. Joaquim. Semialba. Joaquim. 4891. Essa foi do Sávio Calimã. Eu não estava conseguindo ler naquele outro dia. Mas essa planta foi adquirida com o Francisco Deusvando. E a minha vinicolor. Que está ali também. Foi adquirida com o Francisco Deusvando. Então todas do Sávio Calimã. Então está aqui a planta muito bonita. E a gente vai sim fazer uma medição nela. Quando a gente mostrar. Eu vou mostrar as duas ao mesmo tempo. Ela começou a abrir hoje. Não está ainda bem posicionada. Vocês vão ver no vídeo promocionado do domingo. Eu mostro as duas. E a gente analisa para ver se elas são boas. Será? Mas fica aqui o registro da... Ela completamente aberta. Como vocês podem ver. As pétalas e sépulas estão bem armadas. Ai, de perto Adriano. Elas estão bem armadas. Eu tentei tutoriar aqui. Como vocês podem ver. Tem um aramezinho aqui. Mas eu vou ter que levantar ela um pouco mais. E abrir e separar um pouco. Para a gente medir direitinho. Entendeu? Eu vou fazer isso amanhã. Para no domingo ela estar bem bonita. E a gente vai ver. Uma planta cultivada só no cachepô. Esse aqui se chama umidade. No ambiente. Vamos conversar sobre isso em alguns dos vídeos. O basacote aqui. Como vocês estão vendo. Não pode faltar. E a planta está lindíssima. Só tem madeira aqui. Nada mais. Não tem esfagno. Não tem nada. Só madeira. E isso daqui. Isso aqui é madeira. Isso aqui é umidade. Vamos conversar sobre umidade. No próximo vídeo. Tem uma planta que eu vou mostrar. Eu a partir de agora. Eu vou mostrar ela sempre. Sempre. De vez em quando. Pelo menos uma vez por mês. Eu vou mostrar ela para vocês. Que é uma. Ai, lembro já. É muita coisa. Para ir a muita informação. Antulho. É um antulho. Eu mostrei essa planta minha. Completamente. Eu já ganhei essa planta da piedade. Lá da Leroy Merlin. Ela veio com cinco, seis flores. E do dia em que eu ganhei até hoje. Ela nunca ficou sem florescer. Inclusive eu mostrei ela no vídeo. Sobre a adubação química. A adubo basacote. Que é importantíssimo para as suas plantas. E mostrei a minha completamente florida. E a da minha amiga não tinha flor nenhuma. Porque a minha tinha basacote. E eu mostrei. Então é lá. Quem tiver curiosidade. É só acessar o vídeo sobre adubação. Só para que você tenha noção. O nosso vídeo sobre adubação. Bateu até hoje. Três semanas de postado. Quatro mil e oitocentas visualizações. Dá para você? Será que as pessoas... Teve gente que assistiu cinco vezes. Adriano, o vídeo é maravilhoso. Ficou bem explicado. Ficou gostoso de assistir. Eu quero basacote. Eu tenho basacote aqui. Posso mandar para qualquer lugar. Inclusive tem um combo sobre os adubos. Lembra aqueles adubos? O ciclo de adubação que eu faço aqui semanalmente. São cinco adubos. Eu vou mandar para você. Eu posso disponibilizar para você. Aqui tem um número de WhatsApp. É só você entrar em contato comigo. E eu mando para qualquer lugar. Baratíssimo. São cinco adubos. Você compra e nunca mais na sua vida. Você vai passar um ano sem comprar adubo. Em lugar nenhum. Só os meus. Para a exploração o ano todo. Que é para isso que a gente compra orquídea. É para ver floração. Para ver floração. Então está aqui a planta. Para que vocês vejam. Olha. Eu mostrei essa planta três semanas atrás. Ela estava desse mesmo jeito. Parece que as flores... Adriana. Essa planta não é de plástico. Não. Não é, gente. De plástico. Não é de plástico. Ela está planta... Foi. Só tirei ela do torrão. Não botei nada de especial aqui. Só tirei aquele torrão do vaso. Coloquei nessa cuia maior. E coloquei terra. Terra preta junto com casca de pinos. E coloquei o basacote. Aqui. Aqui dentro só tem o basacote. 15,45,10. Aquele que eu disponho de luz. Que eu vendo aqui para todas as minhas clientes. Os jardins das minhas clientes são floridos. Não adianta você comprar uma planta e não adubar. Ela não vai florescer. Não vai... Olha só. Não vai. Não adianta. Tem que usar adubo. Então está aqui. Eu mostrei essa planta três semanas atrás. Ela estava tal qual. Ela estava desse mesmo jeito. Se você tiver curiosidade, é só olhar o vídeo de adubação. O vídeo... Inclusive, na capa do vídeo, eu estou segurando o pote do adubo. Dá lá uma olhada. Ela estava assim. Não murcha. A flor não murcha. A planta está saudável. Entendeu? E eu vou mostrar essa planta. Cada duas semanas eu vou mostrar essa planta. Você vai ver que ela não fica sem flores. Não fica. E a orquídea é do mesmo jeito. Você pode manter uma planta... Uma orquídea sua florescendo o ano inteiro. Basta você adubar. Só isso. Mais nada. Deixa eu colocar aqui longe para não acontecer nenhum acidente. Oi. Pronto. Fica ali. O nosso vídeo aqui é sobre... Essa limpeza que tem que ser feita após... Vamos voltar ao assunto. Após passar do período das chuvas e vem aquela hora de você limpar. Eu mostrei ali no outro vídeo. Cachepô quebrado. Vase se quebrando. E agora, fazendo manutenção nessa parte mais ensolarada, não teve outra. Olha para isso. Eu tenho dez plantas dessas. Foram cortes. Cortes pequenininhos. Aqueles que a gente compra nas exposições. O meu expositor leva caixas. Só com corte. Três, quatro bobos. Isso aqui foi corte. Tem menos de um ano. Completamente enraizada. E o azulzinho aqui, ó. É tarex. Não pode faltar. Então, tem um ano que ela está aqui nesse vaso. As dez irmãzinhas dela... Não sei se são iguais. Porque são cortes, tá, gente? Estão todas nesse sistema aqui. Nesse vaso. Esse vasinho mesmo, que a gente... Simplesinho. Está se desmanchando. Aí, o que a gente vai fazer? Vai replantar. Claro que eu não vou plantar todas aqui ao mesmo tempo, assim, para você. Não vou fazer isso. Mas, eu vou trazer todas. Vou mostrar que estão todas nessa situação. E a gente vai sim. Eu vou tirar ela daqui. Vou só tirar ela daqui. Quando uma... Não se mexe em time que está ganhando. Se a sua planta está dentro de um vaso. Isso aqui... E isso daqui é casca de cajá. Ó, lembra daquela casca de cajá? Que eu também vivo falando aqui com meu amigo Lucas. Lucas e a natureza aqui do YouTube. Ele comercializa isso daqui. Ele vende isso daqui. Aqui só tem brita no fundo. E olha o enraizamento. E casca de cajá. A gente só vai tirar esse torrão daqui e colocar no outro vaso. Não precisa nem ser um vaso arrojado. Porque, como vocês podem ver, a planta ainda vai crescer. Eu vou substituir esse vaso que está se quebrando por outro até igual. Pode ser até igual. Contanto que seja novo, né? Porque esse aqui, ó, está se desmanchando. Daqui uns dias ele some. Então, a gente vai fazer a modificação. Desse lado aqui eu ainda nem comecei. Eu só vi isso hoje. Então, a gente vai fazer. Gente, é porque aqui é muito quente mesmo. É por isso que eu fico temperando a garganta o tempo todo. É puxando o ar. Eu estou a tomar água, mas com cinco minutos está com sede novamente. Vou deixar ela aqui afastada para não acontecer também nenhum acidente. A nossa mesa está aqui. E tem que estar livre para o nosso plantio. O plantio que eu falei para vocês. A valquiriana. Lembra que eu mostrei? Falei, eu não vou fazer sozinho, não. Esse replantio. Vocês vão fazer comigo. Está aqui a planta. Está aqui a planta. Eita, a plaquinha. Ficou lá na lavanderia. Está bom, mas aqui é uma estrela da colina. Vocês já sabem. Está aqui. Eu mostrei para vocês. Essa madeira era uma jangada, mas a outra parte da jangada, ó. Minha camisa é preta. Não tem mais. Acabou. A jangada está se desmanchando. Adriano, isso aqui não é sanção do campo. É, gente. Mas tudo na vida tem um fim, né? Até o sanção do campo. Então, a gente vai tirar lá daqui. Adriano, você vai fazer isso em vídeo. Você vai demorar uma hora. Mentira. Nada. A gente só vai desmanchar. Quer ver? Ela está presa aqui já há algum tempo. E a gente vai desmanchar isso assim, ó. Na íntegra. A única coisa que eu fiz foi pegar o musgo que está aqui. Esse musgo, é bom que ele esteja úmido. Como é que você faz? De manhã, logo cedo, 8 horas, eu coloquei ele aqui de molho na água. Aproveitei e coloquei um adubozinho dentro. O amido peixe da Agroceanica. Já falamos dele aqui. Tem o pó pirlipipim e o amido peixe da Agroceanica aqui, ó. Vou entrar em contato com a empresa, quem sabe, né? A gente não negocia ele também. Então, a gente vai tirar essa mocinha dessa madeira que está aqui se desmanchando. A Adriana não vai maltratar. Não vai. Eu coloquei ele. Ela ficou duas horas de molho num balde com água. Está tudo molinho, ó. Está se desmanchando. Então, vamos desmontar isso daqui. O arame. Eu não ia cortar o arame, gente. Mas eu não vou, não. Sabe por quê? Porque o arame está bonzinho. Vai servir para outra planta. Então, a gente vai tirar assim, ó. Não, eu vou cortar. Ele está enferrujado. Então, a gente vai tirar as perninhas, o pendurador. Pronto. E agora nós vamos desmontar essa jangada. Adriana, como é que faz um negócio desse? A ponta está enraizada na jangada. Você vai desmontar. Vai maltratar. Veja. Não vai, ó. A gente só precisa desmontar a jangada de um lado. Virou o aramezinho assim, ó. Aqui você parte para facilitar. Isso é o arame, tá? O arame que segura essas três madeiras que eu estou cortando aqui. Vamos lá. Pronto. Cortei de um lado. Aí você só precisa, ó. Aí assim, Adriana. Ó. Puxar. Está enferrujado. Puxa o outro. Prontinho. Aí aqui. O fundo. Isso mesmo. Tirou. Aí, ó. Já saiu um. Como ela está apontada no do meio, então, ó. Puxa a outra ponta. Ele está escuro assim porque foi molhado, tá? Não tem nada. Não tem nada podre. Só que ela foi amarrada aqui nesse daqui, ó. Ela foi amarrada. Tem um cordão. Então, a gente vem aqui. Ai, pronto. Cortamos o cordão, ó. Ó o cordãozinho aqui. Cordão tirado. Já que você tirou ela do cordão, aí você só, ó. Vai abalando. Mexendo. Ó. A raiz está soltinha, tá vendo? Ainda. Completamente solta. Ainda tem outro cordão? Outro cordão. Pronto. Não quebrou uma única raiz. Adriano, seu louco. Você fazer isso assim, ó. Você fazer isso assim, ó. Cordão. Fazer isso assim, ao vivo. Poderia dar errado. Ia ficar um vídeo tão feio. Não vai, não. Tá vendo essas raízes escuras? Tá vendo essas raízes escuras? Elas não estão podres, não, tá, gente? Isso é um verde escuro que no telefone parece preto. Mas, ó, não tem nada de raiz podre. Se tivesse, a gente cortava. Não tem problema nenhum. Isso aqui é um ser vivo. Só que ainda tem muito cordão aqui. Isso eu tô tirando. Como você pode ver, a planta é jovem. Ela tá super sadia. Tem uma frentezinha aqui. Se você quer ter certeza do momento exato de você fazer um corte na sua planta. Ou tirar ela do antigo vaso ou da antiga madeira pra colocar numa nova, é nesse momento aqui. Tá vindo, tá vendo o broto novo e junto dele as raízes. Esse é o momento ideal, porque essas raízes novas que vão sair daqui, elas vão grudar na madeira imediatamente. Na madeira nova, tá? Então tá aqui a planta completamente sadia. Completamente as raízes estão ótimas. Não tem raiz podre. Não tem, porque a gente faz uso de adubo de qualidade. Nós já conversamos sobre adubação. Temos um vídeo só sobre adubação. Os adubos que eu vendo. Tem um número de WhatsApp aqui. É só você mandar mensagem pra mim. E eu envio pra você onde você estiver. Super barato. Tá aqui a planta bonitinha, novinha. Não tem bulbo estragado, não tem. Quando eu comprei, quando eu comprei essa estrela da colina, ela era isso daqui, ó. Do meu dedo pra cá. Quatro, cinco bulbos. Quatro bulbo, cinco bulbos. Aí ela foi desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Cresceu e agora tá essa moça lindíssima. Pra mim ela tá limpa. Adriana, você não vai lavar? Não, não vou. Não há necessidade de lavar. Porque essa escura, quando a gente pega isso aqui, ó. Essa sujeirinha. Você não pode tirar isso da sua planta. Quando você pega essa planta, coloca ela na perna, vai lavar. Você tá vendo isso daqui? Isso daqui. Aqui nessas raízes, existe um universo. Um mundo invisível. Que a gente, assim, olhando, a gente não compreende. Até compreende, mas não vê. Mas aqui tem milhões de partículas. Aqui tem fungo, aqui tem nutriente. Tá entendo? Todo aquele ambiente que é criado aqui, que nutre essa planta. Você não pode lavar. Não lava. Isso aqui não é um vaso. Sabe? De uma prateleira que você pega quando tá empoeirado e leva pra baixo da pia. Não se lava. Raiz de orquídeo. Você só precisa tirar ela de onde está e você vai dar uma casa nova pra ela. Vamos. Quando eu for... Ui! Caiu. Quando eu for conversar com você e quando a gente for... Quando a gente for fazer o replante deste amorzinho aqui e das amiguinhas dela que estão ali, dez, nós vamos ter uma conversa muito séria sobre isso daqui. Tá vendo esse universo aqui dentro? Essa comunidade, esse mundo invisível que a gente não vê. A gente tem que ter muito respeito. A gente não pode pegar uma planta que a gente... Vou mudar a planta de vaso aí. Arranca ela daqui, tira o substrato, leva ela pra pia, lava a saída. Não pode. Não pode fazer isso. Os micro-organismos estão trabalhando aqui. Não só é casca de pinos, não. Tem milhões de... Sabe? Existe vida aqui dentro. Você não pode tirar isso da sua planta. Entendeu? Não pode. Então, essas raízes aqui que você tá vendo, que você pega assim e vem uma coisinha escura assim que mela a sua mão. Tem vida aqui. Olha o cheiro. Isso aqui é tudo vivo. Tem muita coisa aqui. Eu vou explicar tudinho isso pra vocês quando a gente for fazer o replante daquela dali. É porque o nosso tempo tá estourando. Senão eu ia falar disso agora. Bom, vamos lá. Aí você tirou ela daquela jangada e nós vamos colocar ela aqui nessa madeira, nesse sanção do campo. Uma bolacha que eu mesmo mandei fazer na serraria. O rapaz fez com todo capricho. Já arranquei a casca. Sem capricho, tá? Eu arranquei assim, só porque ela tá se soltando. Mas senão não tinha arrancado, não. Então tá aqui. Ela bonitinha, limpinha. Vocês estão vendo o musgo aqui grudado? É porque eu já fiz nessa madeira aqui. Eu coloquei uma outra planta aqui. Só que quando eu olhei eu disse, meu Deus do céu, tá grande demais. Eu vou deproporcional. Eu vou tirar, vou botar numa lasca maior e essa daqui eu vou deixar pra valquiriana. Então aqui vai ser a nova casa dela. Aqui já está o local praticamente. Então a única coisa que eu vou fazer é eu vou pegar o musgo que tá úmido. Vamos fazer assim, né? Geralmente eu faço em pé. Quando eu tô sozinho. Mas agora tem vocês, né? Então tá aqui, ó. A gente forra o local. Só isso. Aí você pega a sua menininha. E vamos lá. Deixa eu soltar aqui. Tá vendo essa parte pequenininha? Daqui ela não sai mais. Isso daqui só serve mesmo pra nutrir. Guarda a energia pra essa parte aqui. Aí você tem que se preocupar com isso aqui, ó. Com essa frente. Ela vai sempre crescer pra cá. Entendeu? Então por esse motivo você vai pegar essa traseirinha e colocar aqui no final da madeira. E essa parte que ainda vai se desenvolver pra cima. Ó. Só precisa acomodar. Essa raiz tá tão bonita que eu vou deixar ela deitadinha assim. Prontinho. Viram? Tá toda... Tá no lugar certo. Tá bonitinha. Aqui você tem a opção de colocar um... Amarrilho. Que eu já não trouxe. Esqueci. Ou um enforca-gato. Que eu também não trouxe. Porque eu não sabia que eu ia falar tanto. Eu trouxe o elástico. A Elastec. Tá vendo? Aquele elástico fininho que as costureiras usam pra fazer roupa íntima. Pra mulherada. Fantasia de criança. Esse mesmo. Que a gente brincava. Eu brincava muito com os meus amigos lá na calçada. Quando éramos criança. Esse elástico. Então você só vai mesmo precisar pegar o... Por que é que eu uso o elástico? Eu uso o elástico por quê? Porque quando a gente dá o nó. A gente não precisa chamar uma segunda pessoa pra colocar o dedo em cima. O nó não volta. Então você consegue fazer isso sozinho. Você segura aqui, ó. O elástico. Se eu conseguir ver. Pronto. Vê. Você pega aqui agora. E dá umas cinco voltas. Precisa ser muito. Essa planta é leve, tá? Não precisa... Ai, desculpe. Vocês têm que ver. Passei uma. Passei duas. Vou passar uma por entre as raízes e o bubo antigo. Vai machucar? Não, gente. Vai machucar não. Ela não. Vou até soltar essa folha. Que eu prendi sem querer. Aqui. Pronto. Ficou uma raizinha aqui embaixo pendurada. Não tem problema. Quando ela ressecar a gente corta. Não vou fazer isso agora. Não precisa. Ó. Quatro ou cinco voltas é o suficiente. Aí você vem aqui com a tesoura. Corta. Se eu acertar agora. Muito bem. Deixa eu só encostar aqui. E vamos dar o nó. Pena que vocês não conseguem ver. Será? Talvez. Talvez. Veja. Muito bem. Então aqui. A gente dá um nó. O nó não volta. Tá o segundo nó. Pronto. Eu vou cortar essa rebaba, tá? Esse pedacinho de elástico que sobra. Prontinho. Deixa eu voltar o celular para a posição. Porque. Devagar. Que ele está bem preso. Prontinho. Ela está plantada. A frente dela. Porque ela ficou toda virada para um lado. Porque a frente dela está aqui, ó. Olha a frente aqui. Ela vai subir por aqui. Fiz um furo aqui em cima. Coloquei o pendurador. Aqui mesmo no pendurador. Eu vou colocar a placa. Que eu esqueci ali na área de trabalho. Mas Adriano. Por que é que você faz o segundo furo? Nós já conversamos sobre isso. Eu já dei essa dica para você. Fui eu quem dei essa dica para você. Lembra aquele adubo maravilhoso. O basacote que eu uso em todas as minhas plantas. Ele mesmo. Esse basacote aqui, ó. Aquelas bolinhas. Adubo em forma de bolinhas. Você vai colocar aqui dentro. O basacote do seu porta-adubo. Porque você tem que garantir. Que todas as vezes que você molhar. A sua planta vai ser adubada. Você vai pegar esse. E vai colocar aqui, ó. Esse segundo furo serve para isso. Para você colocar o porta-adubo. Está plantada. Está de casa nova. Todas as vezes que eu molhar com água. O adubo vai descer. E vai alimentar a planta. Mas lembrando que eu faço o uso. De mais quatro adubos. Diferentes. C, acróp. B e G. Cálcio. Enxofre. Uma vez por semana cada um. Eu uso um diferente por semana. Que dá um total de quatro vezes. No mês. Aí você só precisa repetir no outro mês. Isso é um ciclo de adubação que eu faço aqui. Que me garante essa floração o ano inteiro. Floração, enraizamento. Vou mostrar algumas plantas minhas enraizadas. E você pode ter esse adubo. Eu posso mandar ele para você em qualquer lugar. Tem o número do WhatsApp. Eu já falei. É só entrar em contato comigo que eu mando esse adubo para você. Mais uma planta pronta. Ela agora vai voltar para o lugar dela. Junto com as outras valquirianas. Então é isso. Foi dado os avisos. Gente, o vídeo promocional. Hoje é sábado. Sábado. Amanhã é o vídeo promocional. O vídeo que você tem que assistir. Para poder participar. Não precisa ser só inscrito. Você tem que participar do vídeo. Tem lá umas regrinhas. Você vai cumprir coisa boba. Coisa que você já faz aqui comigo. E você vai estar participando. No dia 6 eu compro a planta. E no dia 9 eu faço o sorteio. Dia 10, que é a segunda-feira. Eu já envio ela para você. Até sexta-feira você já recebe a sua planta em casa. Vai ser um presente meu. Assim de coração. Como início desse nosso canal. Muitíssimo obrigado. Eu acho que não tem mais avisos para dar. Não tem mais avisos para dar. A única coisa que eu tenho para falar para você. É que hoje é sexta-feira. Ainda é trabalho para a gente sim. Hoje e amanhã. A gente trabalha no domingo também. A gente trabalha sempre. Mas para algumas pessoas. A maioria das pessoas. Os normais. Fogam no final de semana.